Salve, salve, galera! Estamos aqui na Faculdade de Assis Gurgas, visitando aqui a Linda Viveiro, agora a capela. Tudo bem, Ana? Tudo certo. Vendo que obra-prima, que coisa linda, né? Que é um gesto de amor à Dona Anair, pintorinha em Gurgas, para o Sr. Assis Gurgas. Um gesto de amor de grandeza, onde foi realizada uma primeira missa. Então tem toda uma questão simbólica da família Gurgas, né? Foi um presente de casamento da Dona Anair para o Sr. Assis, essa construção. É a réplica de onde ele foi batizado. Então, com todos os detalhes, com todas as partes principais, foi feita a réplica em homenagem ao Sr. Assis. Que legal! E a visitação, para quem queira conhecer essa capela, que é muito linda. A capela fica aberta para visitação externa, né? Visitação interna é por agendamento e a parte interna também é utilizada pelos cursos, né? De fotografia, curso de arquitetura, então eles vêm para fazer a visitação. É mais visitação externa mesmo. Que legal, que legal! Olha, muito lindo! Parabéns, Sr. Assis Gurgas, parabéns à Dona Anaíra, toda a família Gurgas. Que lindo, né? Maravilhoso e é uma maneira mesmo de retratar e eternizar esse grande momento, né? Nessa grande faculdade aqui, Assis Gurgas, tá? Obrigado, obrigado, Ana, por nos acompanhar mostrando aqui essa obra de arte, né? Essa área cultural e também bem arborizada aqui na faculdade Assis Gurgas. Muito obrigado, tá bom? É um cantinho escondido na mata aqui. Maravilha! Um abraço, galera! Até mais!